Olá, hoje vamos fazer uma bolacha caseira. Acompanhe comigo essa receita. Essa receita é muito prática e de poucos ingredientes. Acompanhe comigo. Aqui eu vou estar colocando 50 gramas de margarina. Você pode usar banha ou margarina. Eu usei margarina. Aí você pode estar colocando um pouco, mais ou menos, quase uma pitada assim, de essência de baunilha. Uma pitadinha de sal e agora o açúcar. Eu uso este medidor, tá bom? É este medidor aqui. Ele é um deste. Que são em torno de 250 gramas de açúcar. Agora é o salamonico. É 50 gramas de salamonico. Para essa receita seria 50 gramas, mas eu estou fazendo a metade da receita, então é 25 gramas. 25 gramas do salamonico. Acompanhe gente que essa receita ela fica uma delícia e ela é rápida. No instantinho ela já vai estar pronta. Agora nós vamos precisar de 250 ml de água. só vendo no meu medidor aqui onde que estão os ml. Aqui estão meus ml. Aqui ó. Eu vou colocar os poucos. em torno de 250 ml. Agora eu vou colocar as farinhas. Fica uma delícia essa bolacha. É poucos ingredientes. ela rende bastante. Ela vai quase um pacote de trigo aqui nessa receita. De um quilo. acompanhe comigo que você vai amar. Não esqueça de deixar seu joinha e compartilhar este vídeo. mais pessoas está fazendo essa delícia de receita. Deixe nos comentários se você fez. Se você acertou a receita. É uma receita bem econômica. Ela não vai ovos. não vai nenhum ingrediente no caso. Se inscreva no canal. Assim que ele estiver postando um vídeo novo. Você vai ser avisado. Agora vamos abaixar ela. Lembrando que é uma bovacha gente. Bom. Eu vou colocar aqui na bancada. A gente dá uma sovadinha nela. Olha. Uma massa bonita. É só para ela ficar mais homogênea né. Ela grudar mais uma na outra. Ficar bem homogênea. A gente já vai estar cortando. Fazendo. As bolachas. Já estou com o meu forno ligado. Já vou mostrar para vocês. Ela assando daqui a pouquinho. Não esqueça gente. De se inscrever no canal. Aí embaixo do vídeo. Tem um botão aí. Se inscreva. Porque toda vez que eu postar um vídeo. aqui. Você receberá a minha notificação. Bom. Se não eu posto meus vídeos. E você não é avisado. Então vamos. Caminhar junto. Já vamos. Cortar ela. Com o rolo. Este rolo aqui. Você vai espalhar. Colocar ela. Aí você pode deixar ela na espessura que você gosta. Eu não gosto dela muito fina não. Ela vai crescer né. Também. Colocar ela no forno. Para ela assar. Ela cresce bastante. Diz aí. De qual cidade você está assistindo. Aonde que chegou o meu vídeo. Vão gostar de saber. De qual que é a sua região. Agora que a gente vai. Vai fazer as bolachas. Aí você faz o desenho que você gosta. Corta conforme a sua. Você acha necessário. Aí eu coloquei a forma assim ó. Um. Um. Papel manteiga. Se você não tem. Papel manteiga. Você pode. Estar. Enfarinhando. A sua forma. É. Untar. 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 Com margarina. E enfarinhar. Que daí. Ela vai. Não grudar né. Gosto de fazer assim. Com papel manteiga. Que é mais prático. Ó. Daí leva para o forno. Um. Mas ela rende bastante tá pessoal. Ó. Ela vai dar bastante bolacha. E daqui uns 20 minutinhos. A gente já vai ver. Como ela tá. E uns 20 minutinhos. Eu volto. Para a gente mostrar. Oi pessoal. Então. Olha. Olha como rende essa bolacha. Eu ainda tenho esse aqui. Para fazer. Para preparar. Tenho esse aqui. Ainda para mim assar. Tenho aqui no forno. Assando. E olha aqui. Que delícia. Gente. Eu vou provar para vocês verem. Eu amo essa bolacha. Ela é rápida. E fica maravilhosa. Façam. Vocês não vão se arrepender. Porque é uma delícia. Rápida. E prática. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Tá bom. Isso aí. Beijo. Fica na paz.